Hoje é dia 28 de setembro de 2016 Falta menos de dois meses para o aniversário do Lucas E eu vou fazer o aniversário do Lucas De avião Ele tá brincando ali agora Mas quando você cresceu, você vai ver que foi sua mamãe que fez Aí eu peguei, eu tava olhando no Pinterest Tenho um monte de ideia, né? Aí eu vi, peguei, aí eu fiz uma pesquisada Peguei os moldes no Google, eu fiz isso daqui Recortei já as nuvens E agora eu tô colando Eu já fiz duas, olha Tô bonitinho Ficou tão lindo I'm proud of myself O quê? Tinha vendo o menino? Olha Ficou tão lindo Eu falei que a hora vai ser Porque eu não sou uma pessoa assim de Sei lá De fazer essas coisas Mas Para ele, para os filhos da gente, a gente faz, né? É isso Eu comecei Esse é só o começo Da A preparação do aniversário do Lucas Vai ser bem simples, mas vai ser bem legal Eu gosto de pensar e começar a fazer as coisas antes Para não deixar tudo para a última hora Não gosto Não gosto de ficar correndo Essa aqui Fiz três tamanhos, né? Assim, assim E essa grandona Aí eu vou colar na parede as nuvens E vou botar um happy birthday E vou Também vou pegar Coisinha dessas Para fazer o avião Vamos ver como é que vai ficar Mas é isso Sabe, filho? Amanhã não vai ser Você vai fazer dois anos Já vai fazer dois anos Passou tão rápido, né, mano? Parece que foi ontem Esse menino nasceu Já vai fazer dois anos Como assim? Ô, Lucas Lucas Ó, ele tá brincando com o avião, tá? Tá, tá brincando com o avião Lucas, deixa de montar o avião Lucas, cadê o avião, Lucas? Lucas Cadê o avião? Ô, Lucas O que você tá comendo? Esse menino Pira pra cá, Lucas Lucas Aê Fiz sete nuvens Eu acho que vai precisar fazer mais Mas aí eu faço Sem problema Mentinho Oi, amor Por que tu tá olhando por aí, amor? Por que eu não consigo olhar do outro jeito? Vai, filho Vão dormir, meu filho Vão dormir, meu filho Tô filmando Que eu já fiz as nuvens E eu A letra do nome dele Olha quanta coisa que tem aqui Fiz aqui as nuvens E a letrinha do nome dele Muita coisa, né? Agora ele vai fazer o avião Pra decoração Né? Depois a gente tem que pintar Aí a gente mostra Como é que vai ficar Né, amor? Uhum Até mais É 11h42 E a gente tá aqui, né, irmão? Uhum Esse toço fica simétrico Ah, eles Uhum Ele já fez as asas E o cílculo Já cortou pra fazer Um negocinho Né? O aião O que será que ele vai falar Quando ele vê o avião Legal? O pequenininho que eu fiz Ele já falou legal É Imagina esse grandão aqui Uhum Né? Uhum Tá maneiro E a gente tá aqui Eu acho que ninguém dorme Hoje, né, amor? Uhum É Só esperando Pra saber Como que vai ser eleito Uhum Nossa Ninguém imaginou Que o Donald Trump Tinha alguma chance De ganhar Agora que todo mundo Falou que ele vai ganhar Achando, né? Uhum Ai, que Deus abençoe Os Estados Unidos Né? Eu já falei isso Tantas vezes Que Deus abençoe Os Estados Unidos Ai, eu acho que preguiça Pintar Vai pintar amanhã, né, amor? Porque já tá muito tarde Uhum A gente volta Volta Quando Vou filmar Pra o avião estiver pronto Né, amor? Uhum Não vai ser hoje, né? Amanhã a gente pinta E manta Acho que não Não, não Com certeza Tá muito tarde Até mais Ai, um Terminou o avião agora, né, amor? Agora pouco, né? Juntamos ele Queria ter feito com três asas, né? Um no meio ali Só que eu não consegui Não consegui alinhar esse negócio Deixa eu fazer com duas, meio Tem que, ó Aqui, ó É, eu tenho que dar uma baribada nele, mas Basicamente isso Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui A tampinha do Café que eu tomo Ó, maneiro, né? A gente untou as duas tampinhas, ó Muito legal Tchau 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 Eu tô com vontade de comer Essa comida desde ontem Troquei, ó A gente vai passar no Shopping City, ali que tem O mangueiro, o fluido E aqui tá a Vanessa Fazendo as decorações Ah, mas você tá tão bonitinho Tá, tá ficando muito bonito Aí depois tá botar o Shopping City, terminar o sol e botar ali, ó Uhum Né? Uhum Legal, né? Muito legal Isso não pode acontecer Eu queria que fez o avião A minha... Ai, 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 ai Tá bom Que maneiro Eu vou botar onde ele está um pouquinho pra cima Tá bem no meio, né? Bem certinho Não é assim, né? E hoje a gente vai com a tia Eu não quero saber de você hoje não Titia Acabou de ganhar o presente Vem dar um abraço pra titia Né? Vem Não Abrir o presente Tem que ajudar Então vem dar um abraço pra titia É, a titia Dá um abraço pra titia Ai Que lindo Cadê? 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 A camisa que a Denise deu pro Lucas Denise e o Ricardo Do brinquedo tem que ter outro avião 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 Lucas Isaac chegou O anelinho do Lucas O anel Lucas Ricardo O bolo chegou O 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 É lógico, não dá? Eles não se juntam. Eles não se juntam, sim. Eu acho que eles podem se juntar. Quando nós voltamos de casa, ele sempre cria. Sim, porque ele quer ficar. Ele está brincando, Lucas. Cadê o seu caminhãozinho? Cadê o caminhãozinho do Lucas? O caminhão, Lucas! Aqui, Lucas! O o o o o o o Tá gravando, tá gravando Vamos lá, vem, Lucas Esse campo tá gravando Tá gravando, tá gravando Vamos cantar o parabéns Aqui, Luiz Aqui, ó Pará, vai, Vanessa Vem, você Sai da câmera Não, eu vou tirar só Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida A sombra, Lucas A sombra, a sombra Vamos cantar em inglês também? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, dear Lucas Happy birthday to you Eeeh Sopra Sopra Acorda, pô Sopra, sopra 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 Você faz assim, ó Eeeh Ah, tá bom, velhinha Eu sinto muito, Zé Não vou comer o que eu não Vai comer Dessert, dessert Ok? Sim, pique, tira o refrigerante Do freezer Vamos tirar o foco de tudo Ó, ó Os docinhos Vai ter em tudo Pega Vai ser Não, Vanessa Ele não tirou o foco Que tirou o frio Ops Não, não É a minha desculpa Eu já sei Glória Dê melho Dê melho Dê melho Fáte Dê melho Ai, né? Dê melho Ai, né? Dê melho Serálo? Cábado 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 Ai, 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 ai Cábado Aplausos Música Olha lá amor Olha lá Você vai fazer dois anos meu filho Hoje é dia Hoje é dia 19 Daqui a 20, 21, 2 dias, você vai fazer 2 anos, meu filho, a mãe vai amar você, Deus te abençoe, você quer esse menino forte, lindo, o jeito que você é amado. Você é muito lindo, o de vovô. E aqui, Lucas, aqui, Lucas.